Salve, salve rapaziada, Batatão, Vlog na Voz, começando mais um videozão Hoje estamos aqui junto com o Manderson Salve o meu jovem Apareceu aqui no canal, mas faz muito tempo Rapaziada, muitos anos mesmo, eu e ele pinando de bike Foi desgraçado, eu cada um já tem seu carrinho já Já metendo a PX, tinha torado E ele fez chegar aqui, bora fazer o suporte da antena Ele tá metendo o aço aqui, se lê aí, vai ficar top O homem é ligeiro demais, homem, tu é doido, é? É, já começou a produzir aqui já Aí vai ficar show, de verdade, viu? Foi lindo Aí rapaziada, botando no torno Pra fazer a curvinha Aí vai ficar show de bola, viu? E mais nox Aí rapaziada, já foi feita a curvinha aqui, ó Pra ficar assim, né? Apontada pra frente Foi rojão, já teve que cortar pra poder fazer a curva E agora O homem, com o dom dele, vai dar uma saudade ali Pra ficar chique show Aí vai ficar chique show É isso aí, velho, velho. um negócio meio pequenininho vamos lá vamos lá tem a pressão da bexiga vamos lá 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 vamos lá